Você conhece a Oi Connect Parelhas? Aqui você encontra atendimento especializado, o melhor preço da cidade. Celulares de dois chips com rádio FM e entrada para cartão de memória por apenas R$ 89,00, dividido em até 3 vezes no cartão. Celulares de dois chips com rádio FM e entrada para cartão de memória por apenas R$ 89,00, dividido em até 3 vezes no cartão. Na Oi Connect você também encontra planos para falar, planos de internet e ainda TV por assinatura com os melhores preços do mercado. Sem esquecer também que aqui você pode ter a segunda via da sua fatura do seu Oi pós-pago. E com uma novidade, se você perdeu seu número, a Oi Connect recupera para você. Vem nos fazer uma visita. Avenida Mauro Medeiros, número 153, próximo a Desafio Modes. Oi Conecte Parelhas, você conectado ao mundo.